vou buscar minha maninha pessoal que felicidade eu tava bebendo com soninho eu tô cansada gente essa vida de ser linda é exaustiva mas eu vou fazer esse esforço por ela e vou descer eu não gosto muito de coleira não tá eu já vou logo avisando eu não sou muito fã de coleira não mas eu gosto de andar na rua então vamos lá o meu Deus do céu eu tô muito animada eu vou brincar muito eu vou brincar muito pessoal quero sair desse elevador feio tchau tchau elevador tchau elevador tchau 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 vou sacudir e vamos lá aí ai meu irmão você tá te olhando de emoção Ai, minha vida Mamãe te ama Muito já Mãe Mãe, meninas Ih, tomei To com vontade de vomitar Fiquei meio enjoada Fiquei meio enjoada Nesse caminho todo Pra chegar aqui, pessoal Galera, que lindo Que gelosa que ela tá Filha É maninha Maninha tá babando Maninha Tá babando Tá feliz Tá feliz Tá feliz Deixa um pouquinho, mamãe Tô chorando de felicidade Tô chorando de felicidade Mamãe Olha meus oião Que lindo Mamãe Minha maninha Eu tô chorando Ela pra conhecer Mas ela ainda tá Medosa Vamos subir Vamos subir Vamos subir pra ela Conhecer casinha Tô bem enjoadinha Na viagem Pra chegar Mas o meu rabinho Já tá balançando Já Minha maninha Já tá balançando Já Ela tá me gelando Aqui Tá querendo sentir Esse meu gelinho De neném Eu já dei um beijinho Nela Ela já tá aqui A gente já tá te dando Beijinho E eu tô muito feliz Eu tenho um olhão lindo Que linda Eu tô muito feliz Eu tô feliz demais Tô feliz demais Tô chelando Já tô chelando Tudo Tô chelando Popô Pra conhecer E já tô abanando O rabinho Ai Tão de safadeza Já tão Que isso Carla Já tão de safadeza Essas duas Carla Que que é isso Que intimidade É essa Dela Que safadeza Calma Calma Que ela é filhote Amada Ela é sapeca Calma Calma Ela é sapeca Ela se olhando No espelho Vendo como Ela é linda Como Ela é linda Vendo água Demais Que delícia Que delícia Que delícia Dessa De aguinha Fadeza Que eu já tô Nadando Na comida Eu tô Tô nadando Na comida A Ara Olha A Ara Tá parecendo Uma gigante Do lado dela Eita Que tô nadando Na comida Mamãe Mamãe Eu sou levada Mamãe Mamãe Você se acostuma Mãe Eu sou levada E brincar Casa é cheia De brincadeiras E brinca E brinca Ih, já peguei um cadastro Ih, roubei o cadastro Pessoal Já cheguei roubando Um cadastro Pessoal É de brinca Tá empolgada Tá empolgada Que tá querendo cheirar Quer cheirar ela E ela quer Sei lá A maninha Dela Ela tá Lá Tá assim Quem é você Quem é você Que apareceu Em minha casa Quem é Estou Desse tamanho E banca Que apareceu Em minha casa Agora que vocês viram Essa fofura Que é a Sansa Eu vou explicar Um pouquinho pra vocês Como tudo isso rolou Então, gente Já era da minha vontade Ter duas cachorrinhas, né Eu sempre quis saber Como que era Essa experiência De cuidar de dois animaizinhos Que eu amo, amo, amo Principalmente Depois que eu perdi a Kylie E que a Arya Chegou pra mim Tipo A minha percepção Dos animais Mudou totalmente Eu fiquei completamente Apaixonada Por esse mundo De cachorros e tal E eu passo o dia inteiro Falando sobre isso Eu sou completamente Apaixonada mesmo Então, veio a vontade De ter mais doguinhos Inclusive, também Eu sempre vi vários vídeos Na internet e tal De vários lulus Uma coisa tão linda E eu falei Ah, eu quero mais uma Eu quero mais uma Mas era aquilo, né, gente A minha mãe ficou internada Um tempo e tal Eu fiquei com a Brisa Aqui em casa Então, eu já sabia Que eu tava cuidando De duas cachorras E que não dava Pra eu ter uma terceira Mas, ao mesmo tempo Serviu como Um amadurecimento Pra eu saber Se eu tinha capacidade De ter duas cachorras Ao mesmo tempo Entendeu? Não sei se vocês entenderam O que eu queria dizer Foi tipo um teste Que eu passei De ficar com a Brisa aqui E eu fiquei apaixonada Quando a Brisa foi embora, né Voltou pra casa da minha mãe Eu fiquei super triste Com muita saudade dela A Arya também ficou super apegada Porque elas duas Já eram tipo Muito amigas Muito bestes Sempre brincaram juntos Desde filhotinhas E quando a gente separou Depois de 28 dias A Arya ficou um pouquinho triste O cachorro sente, né Uma companhia Pra poder brincar E tal Se divertir Se distrair E aí Veio a Sansa, né Gente Que é do mesmo canil Da Arya Que é um lugar Que eu confio Que tem uma criação Humanizada De verdade Realmente se preocupa Porque eu vejo Uma galera falando Ah, não compra Adote E não sei o que Gente Todos os meus cachorros Sempre foram adotados A Wendy Foi adotada Que era a cachorrinha Que os meus pais tinham Que quando nascia Ela já tava ali A Kylie Por mais que seja de raça Também Ela era maior Que meio misturada E tal Ela também foi adotada Mas eu de fato Me apaixonei Por essa raça Gente Eu gostei muito E eu acho que a gente Também tem O direito de Às vezes escolher Criar uma raça Não criar Porque eu não tô criando Mas enfim Ter um cachorro De uma raça específica Tem gente que gosta De pitbull Tem gente que gosta De golden E tal Não tenho nada Contra os velados Inclusive se eu pudesse Eu teria 57 cachorros Mas a gente sabe Que a maioria deles Acabam ficando Com um porte médio Ou grande O que pra mim Não tem como Por eu morar Num apartamento E enfim É meio complicado Cuidar de um cachorro Tão grande assim Ainda mais que eu fico Muito sozinha Em casa E tal Enfim gente Cachorro grande Acaba dando mais trabalho Mas Enfim É só por isso mesmo Uma coisa que nem Tinha que me explicar Mas eu tô me explicando Aqui pra vocês E ela é do mesmo canil E eu já tinha visto A fotinha Desde quando ela nasceu Porque ela tinha metade Tinha um olho Tipo assim Um olho castanho E a metade desse olho aqui Era azul E eu já tinha reparado nisso Já várias vezes Quando ela nasceu Ela postou E depois de um tempão Já passando quase 4 meses Ela quase com 4 meses Ela postou de novo Eu falei Ué gente Como é que ninguém Ainda não escolheu Essa princesa E eu fui E mandei uma mensagem Pra menina do canil Conversando com ela Falei Com quantos meizinhos Que ela tá E tal E ela me explicou A história dela E enfim Ela tem essa heterocromia Nos olhos né O que não afeta em nada Ela é normal O que anda normalmente Mas quando ela era filhotinha Pelo menos a história Que a moça me contou Não sei se ela nasceu assim Mas pelo que eu vi Assim pela cicatriz e tal Realmente Foi quando ela era filhotinha né Mas não sei se a história Foi exatamente essa Mas segundo né A dona do canil Quando ela era filhotinha A mãezinha dela Pisou na patinha dela No dedinho Nesse último dedinho aqui De trás da patinha E acabou tendo que amputar Então assim Não é nada gente Ela tipo Na patinha de trás Em vez de ter quatro dedinhos Assim e aquele quinto aqui Ela só tem três Ela não tem esse dedinho aqui do canto Então não tem aquela almofadinha Não tem nenhum osso Realmente não tem nada Foi uma cirurgia Que realmente tirou tudo Mas Isso não muda nada Ela anda normalmente Eu até cheguei a perguntar Se ela andava normalmente e tal E eu fiquei muito tocada gente Fiquei com o coração muito tocado Porque Era uma bichinha que tava sendo negada E ela é branquinha e tal Porque vocês sabem que a Arya é preta com branco Mas que o Lulu tradicional Assim que todo mundo sonha Não sei o que É aquele branquinho Ou todo branco Ou laranja Então é uma cor que todo mundo quer É uma cor muito procurada E aí Vocês sabem que eu gosto das renegadas Né gente Que mesmo sendo cachorro de raça Eu peguei a Arya Que era renegada Que ninguém queria ela Porque ela era preta e branca Não era toda branca E peguei a Sansa agora Porque ela tem esse probleminha na patinha Que não atrapalha em nada Ela anda normalmente É tudo normal gente Você nem sabe Se você olha assim Você nem sabe E mesmo que isso desse pra ser perceptível Eu fiquei muito tocada E eu falei Cara Vai ser ela Entendeu Vai ser ela Vai ser a Sansa Pra quem não sabe Por que do nome Arya Arya é uma das únicas personagens De Game of Thrones Que é minha série favorita Que sobreviveu no final É uma mulher muito forte Uma menina na verdade Ela é bem nova na série E ela é muito forte Ela é muito incrível E é minha personagem favorita Ela é a Daenerys E ela tem uma irmã Que se chama Sansa Que é Também foi uma das únicas Que sobreviveu até o final da série E que também é muito forte Mas da forma dela Ela não é tão forte assim De brigar e tal Ela é mais por questões psicológicas Estratégicas e tal Ela é muito inteligente As duas são Então a Arya e a Sansa São irmãs Que não são tão juntas assim Elas são meio separadas Durante a série Mas são irmãs Muito fortes Muito bravas E são personagens que eu amo Dessa série de Game of Thrones Então eu queria que o nome dela Fosse Sansa Porque vocês sabem Que eu saí da linhagem das Kardashians Depois da Kylie Que eu fiquei um pouco traumatizada Tem um vídeo aqui no canal Que eu tava na dúvida De colocar o nome da Arya De Kendall Ou de enfim Qualquer outro nome De Kim e tal Mas acabou que eu fui Pra outra vertente E eu gosto de nome Assim pra cachorro Tá gente De nome com significado Eu acho legal Eu acho interessante Se eu tivesse um menininho Eu ia botar Jones novo E... Enfim gente É isso Agora a Sansa Tá aqui na família Mais uma Ela é muito fofa gente Já passaram alguns dias Que ela tá aqui E eu tinha esquecido De finalizar esse vídeo Aqui pra vocês Mas ela tá se adaptando Super bem Ela é muito filhote Acabou de fazer 4 meses Ela nasceu dia 27 do 11 de 2022 Então ela Ainda é bem filhote Tá bem animada E tal Bem agitada Mas ela e Arya se dão bem Às vezes dão uma estranhada E tal De ficar brigando Se mordendo Que assusta Mas os cachorros Brincam assim mesmo Gente Eles brincam de brigar De lutinha Assim né A lutinha dos cachorros Mas a gente tá sempre supervisionando Mas nunca aconteceu Nem o estresse Sem nada Quando as duas estão cansadas Uma vai dormir no canto A outra no outro Ou às vezes elas dormem juntinhas Mas é isso né gente Tá sendo uma companhia também Pra Arya Porque às vezes eu saio de casa E tal E a Arya ficava sozinha Ela tinha se acostumado Realmente com a Brisa E é isso Ela é bem levadinha Bem sapeca Vocês vão acompanhar aí Nos próximos vídeos e tal Nas redes sociais também O crescimento A evolução dela E eu criei um Instagram Pra as duas gente É Arya e Sansa Underline e Spitz Então segue lá no Insta Que tá chegando O aniversário da Arya De 23 de abril É o aniversário dela E enfim Eu já tô preparando tudo Pra festinha dela Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Os preparativos pra festinha da Arya Vai ter muita coisa legal E é isso gente Acompanhem tudo Espero que vocês gostem Dê muito carinho e amor Pra Sansa Comentem aqui embaixo Vários coraçõezinhos pra ela Que ela vai ficar feliz Tá Que eu vou mostrar pra ela Mas é isso gente Um beijão pra vocês E vai sair aí também Um vídeo de comprinhas Que eu fiz pra ela Gente Quando eu fui lá no pet Levei as duas Foi engraçado demais É isso Beijo Tchau 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 Tchau